Em março, o 3 Quartos Cego completa um ano. Obrigado a você que esteve comigo durante este período. E torço para que você continue. 3 Quartos Cego Apresenta Marrou Tias Escrito por Danilo Sanchez Ferrari Vitória As explosões paralisaram a todos. Mesmo as plantas pareceram ficar confusas com o que tinha acontecido. Vendo o estrago que a garota tinha causado, Wagner foi até as caixas de dinamite e começou a preparar os explosivos para serem usados. Para Wagner acabou sendo melhor ficar parado mexendo nas bananas de dinamite, já que ele estava tendo dificuldades para se equilibrar com o pé deformado. Estela passou a entregar granadas para Viviane, que se desviava dos disparos das plantas, se aproximava e jogava as granadas em suas bocas. O pai de Laura, que era um dos últimos a permanecer atirando, também colocou a arma de lado, agarrou o facão e foi cortar as plantas. Mário se aproximou de Vitório e viu que o homem estava coberto de sangue, ficando preocupado, pedindo para Vitório recuar. Vitório, olha seu estado! Vai fazer curativos! Porém o homem respondeu com silêncio. Faísca parecia estar aprendendo a controlar sua habilidade de voo, pois já aparentava ir para onde queria, apesar de fazer isso de uma maneira bastante torta. Bolinha voltou para o combate e passou a derramar água entre as plantas, tentando dificultar sua movimentação. Jet, por sua vez, foi para o lado oposto da plantação e começou a atear fogo indiscriminadamente nas plantas, tentando causar um incêndio. Windy passou a fazer as plantas abatidas flutuarem com rajadas de vento, as jogando onde Jet ateava fogo. A ideia estava surtindo efeito. As plantas abatidas começavam a queimar e iam incendiando as plantas próximas a elas, ou que tentavam passar por cima. Quando as granadas acabaram, o número de plantas abatidas havia passado dos 400. Agora Viviane lançava as bananas de dinamite, que não estavam atingindo as bocas das plantas, pois era mais difícil de fazer mira com aquela munição. Porém, mesmo assim, elas faziam estrago, já que eram mais poderosas que as granadas. As explosões estavam abrindo buracos no solo, matando algumas plantas, ou quando não as matavam, as mutilavam, fazendo com que elas caíssem. As plantas demoníacas pareciam começar a se sentir encurraladas, pois as que estavam indo na direção da maior parte do grupo se deparavam com ataques efetivos que as faziam recuar. Porém, na direção oposta, vinham as plantas que fugiam do incêndio que Jet e Wind estavam tentando criar. Alguns dos membros do grupo foram para as laterais da plantação, para encurralar as plantas mais ainda. Eles sabiam que era um momento que devia ser aproveitado, pois as plantas começavam a pisotear umas às outras, além de acabarem se destruindo com seus próprios raios vermelhos. Toda essa confusão fez com que o número de plantas abatidas chegasse rapidamente a cerca de 700. Jet e Wind haviam conseguido. Tinham criado um incêndio que ia consumindo as plantas rapidamente. Faísca atirava raios nas plantas que se embolavam, tentando fazer com que elas queimassem. Porém, o efeito estava sendo outro. Bolinha estava transformando o miolo da plantação em um verdadeiro lamaçal. Então, os raios estavam fazendo as plantas caírem, não abatidas, mas sem condições de se levantar por falta de apoio. Vendo que o meio da plantação seria um lugar ruim para combate, o grupo recuou um pouco voltando a atirar. Jet e Wind se focaram em começar um novo foco de incêndio no meio da plantação. Ali, elas tinham mais dificuldades de fazer as chamas permanecer vivas por causa da água. Mas mesmo assim, o ataque era efetivo. O incêndio que já havia se formado começou a avançar para o meio da plantação, sendo mais efetivo nas partes secas. Mais cinco minutos foram o suficiente para que o número aproximado de plantas abatidas passasse das mil e quinhentas. Ninguém estava acreditando, mais da metade das plantas já havia sido derrotada. A contagem deixou o grupo ainda mais focado, transformando os cinco minutos seguintes nos últimos da batalha. Os últimos minutos não tinham sido tão fáceis, pois atacar as plantas naquele lamaçal, considerando o calor por causa do incêndio ao redor, estava muito difícil. Eles tiveram que arremessar todo o estoque restante de dinamites para se certificar que as plantas do miolo elameado estivessem abatidas. Quando Vitória informou que havia acabado, Bolinha foi apagando o incêndio. Todos começaram a se abraçar comemorando, gritando, pois apesar da baixa, apesar dos ferimentos, eles haviam vencido. Todos os mortos nos massacres e das doenças causadas pelas pelúcias ladras tinham sido vingados. O pai de Laura falou no comunicador. Filha, conseguimos! Segue a fumaça que você acha a gente! Porém, não houve resposta. O homem entrou em pânico e começou a gritar no comunicador. Laura! 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 A apreensão tomou conta de todos. Alguns segundos de silêncio se passaram, até que eles escutaram palmas e passos. Quando olharam na direção do som, viram uma mulher loira, bem atraente, que tarajava um top vermelho, saia preta e botas de salto, se aproximando. Quando ela chegou perto, perguntou, com uma voz jovem e familiar, que deixou todos arrepiados. Laura é a negra gordinha? Sim! Disse o pai de Laura, tremendo. Ah, eu cortei a garganta dela. Continua. Tchau! 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 Tchau!